Fala galera, beleza? Tudo bem? Pessoal bem-vindos. Vamos mostrar para vocês hoje um microfone condensador omnidirecional que nós compramos no Mercado Livre. Todo mundo quer montar o seu estúdio, deixar uma coisa bem bacana e esses microfones ajudam muito. Esse aqui é um microfone de baixo custo, comprei pelo Mercado Livre, vou mostrar para vocês. Foi pago R$ 55,00 mais o frete. Tá jóia? Eu vou mostrar ele para vocês, eu vou tirar aqui da embalagem para fazer a apresentação e vou mostrar para vocês também um pop filter. Comprei um pop filter também para melhorar ainda mais a qualidade. Se você não sabe o que é o pop filter, fica aí comigo que você vai descobrir já já, tá bom? Então vou mostrar para vocês, olha aqui ó, está bem embaladinho, tá? Comprado pelo Mercado Livre. Eu vou abrir aqui. Deixa eu romper aqui a embalagem para mostrar para vocês. Gente, é bem simples, é baixo custo, tá bom? É lógico, todo mundo quer ter aqueles bem melhores e tal, mas às vezes o preço não é acessível para todos, né? Então esse aqui R$ 55,00, bem barato, bem acessível para todo mundo, creio eu. Aqui tem uma notinha agradecendo a compra lá do vendedor, né? E aqui está o microfone. A embalagem é simples, né gente? Também vamos levar em conta o produto, mas olha, vem bem embaladinho na embalagem própria. Está aqui, olha só. Então, condenser, microfone. Aqui ó. Daqui a uns dias nós vamos estar iniciando um podcast na TecTec, né? E em breve a gente vai adquirir um outro microfone, mas esse aqui nós vamos usar ele para começar, tá bom? As avaliações estavam muito boas, o pessoal estava falando muito bem lá. Eu vou abrir para mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. Então ele vem um pedestalzinho, né? Deixa eu pôr aqui do lado para poder mostrar para vocês, ó. E vem um pedestalzinho, deixa eu ver se tem... Vamos ver se tem alguma... Tem. Consegue abrir ele aqui, ó. Ele não é telescópico, viu? Não dá para aumentar, mas dá para fazer aqui e colocar ele na mesa, tá? Aí é bem simples, pessoal. O restante do conjunto aqui, ó. Agora é só o microfone e o cabo. O cabo é até um pouco mais grosso do que eu esperava, viu? Achei que fosse ser mais fino. Olha só. O acabamento é até bonito, gente, ó. Viu? Deixa eu soltar aqui para mostrar para vocês. É um cabo até comprido, pessoal, ó. Deixa eu ver se marca. Deixa eu ver se marca aqui quantos metros tem de cabo. Eu creio que sejam uns dois metros. Um metro e meio. Não, dois metros. Plug de 3.5, que é esse aqui, é dois metros. Pelo que eu vi ali, eles têm uma outra versão que é USB, que é de um metro e meio. Essa aqui é dois metros, tá? Você vai pôr ali direto na saída do... na entrada, perdão, do computador, né? De microfone. E agora eu vou abrir o pop filter para mostrar para vocês. E aí depois eu vou já instalar e volto fazendo uma gravação com esse microfone para a gente ver se ele tem uma captação legal de áudio, tá? Beleza, pessoal? Voltei aqui. Eu vou mostrar para vocês o pop filter agora, tá? Tá? Tá aqui, ó. Embalagem simples, porque é também um produto bem simples, tá? Esse aqui nós pagamos no mercado livre também, tá bom? Esse aqui nós pagamos R$24,00. R$23,99, mais o frete, tá? Se você não sabe o que é o pop filter, você vai descobrir agora. Pronto. Tirando da embalagem. Beleza. Aqui. Pronto, já. O pop filter, para quem não sabe, é essa proteção, olha só, essa rede para tirar ruídos, para deixar o som mais... para deixar o som mais limpo, tá? Você coloca ele na frente do microfone e aí você faz a gravação. Olha só, ele tem aqui o sargentinho, ó, tem os ajustezinhos, dá para você colocar na mesa, viu? Então não precisa colocar direto ali no... no apoio do microfone, como esse microfone, ele é bem... ele tem quase nada de peso, tá aqui, ó. Ó, ele tem quase nada de peso, pessoal. Né? Então não põe direto nele, você põe na mesa, viu? Eu vou fazer agora a instalação, como eu mostrei para vocês, é bem simples, tá? O pop filter ajuda bastante a deixar o som limpo e eu vou colocar e vou voltar agora em seguida nesse vídeo gravando já com o microfone, com o auxílio aqui do pop filter na frente, para a gente ver se o som fica legal, tá bom? Já volto já. Pronto, galera, estou de volta aqui, já fiz a instalação, como vocês podem ver, né? Estou aqui com o nosso microfone instalado, coloquei também o pop filter. Foi bem simples no Windows 10, foi só plugar ali na entrada de microfone, tá? E já começar a usar. Lógico, você seleciona o microfone aí. Eu estou aqui usando o OBS para capturar, nomeei ele de microfone Omni, para lembrar que é esse microfone aqui. E coloquei o pop filter. O pop filter foi também muito simples, foi só apertar a presilha aqui no canto da mesa, tá? Vocês veem aí onde fica melhor para vocês. Lembrando que o pop filter é opcional, né? É só para dar uma melhorada aqui, para não sair aquela barulheira, esse filtro aqui, o pop filter é muito bom, mas é opcional, tá? O que manda realmente aqui é o microfone. Olha, o microfone por R$55, achei por menos no Mercado Livre, tá bom? Tá aqui, tá testado e aprovado. Segue a gente que logo a gente vai anunciar o nosso podcast, né? Eu sei que o pessoal quer ter um estúdio de primeira com equipamento de ponta, mas olha, gente, se levar em conta o custo-benefício desse microfone, realmente a captação é muito boa, tá? Se você levar em consideração o quanto foi pago por ele, se você está aí sem condições de algo mais avançado, né? Algo mais profissional, digamos assim, você pode optar por esse microfone que ele vai te servir muito bem aí, creio eu, que por um bom tempo até que você consiga dar uma melhorada aí no seu equipamento, tá bom? Pessoal, deixa o joinha, compartilha o vídeo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve e eu aguardo você em próximos vídeos. Dá uma olhada nos nossos outros vídeos que nós falamos sobre vários temas aqui na TecTecBrasil, tá bom? tectecbrasil.com.br, instagram.com.br, tectecbrasil, conto com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.